Eu quero mostrar para vocês outra coisa. Isso aqui é uma ideia de atividade. Como é que a gente tem esse cara aqui dentro do Google Apresentações? A gente tem aqui, ó, esse aqui, cartões de teste. É bem legal, de verdade, é bem legal mesmo. Esse cartão de teste é como se fosse uma atividadezinha para os alunos irem falando o que é aquela fruta, o que é aquele animal aqui em inglês. Olha que legal. Esse aqui é um cachorro. Olha lá, dog. Aí você vai falar para o aluno, ah, dog. Às vezes o pessoal pergunta muito para mim, ah, e atividade? Como é que eu faço? Mas, e aqui, é uma ideia de atividade bem legal de inglês, tá? Agora, pensa comigo. Eu não quero usar um cachorro. Eu não quero que seja um dog. Eu quero que seja, não sei, sei lá, uma maçã. Aqui embaixo tem outras, né? Vamos lá, eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um alacaxi, pineapple. Ah, que legal, uma cadeira, um carro e etc. Claro que a gente consegue fazer a troca disso aqui. Como eu troco essa imagem? Olha que o mais interessante que a Google faz também é a gente dar uma dica rápida. Essa dica aqui embaixo, ó, você pode trocar o texto que está escrito aqui. Como eu faço isso? Da mesma forma. Marca e você pode colar o texto já pré-criado ou você pode digitar. Se você for colar, não se esqueça do Ctrl, Shift, V ou colar sem formatação, tá? Agora aqui, por exemplo, na dica rápida que ele até te fala aqui embaixo, mas eu vou falar para vocês aqui. Olha só como eu sou um cara legal. Então, você clica com o botão direito no cachorrinho. Eu quero trocar a imagem. Eu só quero trocar a imagem, mas eu quero permanecer com esse layout, que é essa a ideia de utilizar esses layouts, né? Você pode vir aqui embaixo, ó, botão direito no cachorrinho. Clica o botão direito. Aqui no menuzinho você vai descer, desce, 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 desce. Tem aqui, ó, substituir imagem. Olha que interessante. O que vai acontecer? A imagem vai ser substituída, o cachorrinho vai sair daí, vai entrar outra imagem e essa outra imagem que você bem entender. E existem algumas formas de você colocar essa imagem aqui, tá? Você pode ir pelo fazer o upload do seu computador. Por exemplo, você tem uma imagem já que você queira colocar aqui dentro, que você já tem no seu computador e você quer colocar. Ou você pode vir em pesquisar na web. Vamos lá, ó. Do seu computador. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Vamos pegar documentos, imagens. Vamos pegar esse homem de ferro aqui que é o nosso... Ó lá. Então, eu não precisei fazer nada. Literalmente nada. Ele já colocou ela na... Da forma do design, da forma que eu queria, da forma que tá aqui bonito e ficou literalmente incrível. Eu posso vir até aqui e trocar também, pra dar uma ideia melhor e ficar mais bonito ainda meu slide, eu posso trocar essa cor aqui de fundo. Como eu faço pra trocar essa cor de fundo, ó? Você clica nela e troca aqui, ó. Vamos colocar ela em um vermelhinho, um bordosão, assim, ó. Pra combinar. Aí. Ficou legal. Então, assim... E aqui em cima também, esse azulzinho aqui, você também consegue trocar a dica rápida. Mas eu acho que o azulzinho vai ficar legal. Não ficou feio, não. Ficou bacana. Deu um destaque legal. Vamos dar uma apresentada aqui pra dar uma olhada. Ó lá. Aí, que beleza. Então, você acabou criando um slide bem bacana, bem bonito. E não é um cachorro, né? É o Iron Man, né? Iron Man. Não sei como... Eu não vou pronunciar aqui, porque o meu inglês vai estar bom assim. Então, eu vou deixar assim. Então, a gente tem aqui o Homem de Ferro. Olha que legal. A gente tem uma ferramenta incrível pra construir uma coisa super, super nova, inovadora. E não precisa ficar inventando muita moda. Porque você tem um negócio perfeito aqui, bem criado. Né? Um design bem legal. Aí, a pessoa fala pra mim. Ah, mas eu não gosto de usar... Fazer a apresentação que meus slides ficam muito feios. Ai, queria dar uma melhorada. Cara, aqui você tem um negócio pronto, maravilhoso e super legal. E que você consegue editar pra dar a sua cara pra ele. Inclusive, isso aqui é uma atividade já que você pode até utilizar. Pensa como fica fácil. Fazendo assim, é claro. Você pode fazer isso com todos os outros slides aqui. E ir trocando, 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 e etc, etc.